Música Começando mais um vlog pra vocês Ó, já tô toda aqui descabelada Com os cabelos presos aqui, suando Porque eu tava arrumando a casa E hoje esse vlog vai ser diferente Vai ser um vlog de faxina Mas com a ajuda do Marido Marido vai tá me ajudando hoje Porque é feriado E ele vai tá lavando a cozinha Pra mim e eu vou tá filmando tudo pra vocês Hoje é um dia de arrumação E o marido vai me ajudar Uma colaboração super especial Na verdade E você, seu marido ajuda você também Vocês dividem as tarefas Como que funciona na sua casa Deixa nos comentários pra mim E esse é o nosso vlog Eu sou a Thais Zamboni Esse é o meu canal E se você tá chegando aqui Através desse vídeo Não esquece de se inscrever Tá? Pra você receber todas as novidades do canal E ativar o sininho E ativar o sininho das notificações E deixar o joinha E deixar o joinha Olha como o Arthur tá melhor do que eu já Tá bom? Um beijo Vamos seguir o vlog? Tá bom Tchau 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 Vai ficar muita água Batu Fogão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o Arthur tá ouvindo música lá fora que a gente armou, o Felipe armou a piscininha onde? Pra ele E hoje ele chamou o priminho pra entrar na piscina Vou mostrar eles um pouquinho pra vocês Deixa eu virar a câmera Tá né, né, as coisas boas de cada estação, no calor o que que é? Piscina com certeza, praia, temos que aproveitar, e os meninos estão aproveitando. Tá sol, tá sol, viu gente, mas eles estão ainda, eu tô deixando eles tomarem um solzinho, porque é 10 horas agora, daqui a pouco eu vou passar protetor neles, por boné, essas coisas assim, só pra eles pegarem uma vitamina, né, vitamina D, pro corpo absorver um pouco a vitamina D. Deixa eu deixar eles lá, deixa eu dar uma bronzeada, que eles estão muito branquinhos, agora deixa eu continuar com o meu serviço aqui. Até! E aí Gente, voltando agora com esse vlog Tô de pijama ainda Vou me trocar O Feijo já saiu pra trabalhar O ticão tá aqui, todo lindo É, vou sair Agora eu vou sair, ó Vou sair nada, tô sem carro Agora eu vou Passar pano na casa Deixar a casa toda cheirosinha Fresquinha pro sábado E... Você vai me acompanhar? Mas como se hoje já é sábado? Hoje já é sábado, vou deixar tudo fresquinho pra sábado Ah Bora escovar esse dentinho Escova o dentinho E eu vou deixar tudo organizadinho Tudo cheirosinho, tudo bem fresquinho Pra gente passar um sábado Bem gostoso Bem relaxante Então vamos aproveitar que ainda tá fresquinho Não tá aquele calorão de rachar Que ontem tava aquele calor de rachar Vamos aproveitar enquanto tá fresquinho Pra gente passar pano na casa E não ficar tão acabada, né? Olha ali que beleza Roupas para guardar Roupas para lavar Ai 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 Parece que eu não venço Ó Tá vendo? Que lindo Graças a Deus, né? Temos roupas Mas elas não podiam se lavar sozinha Se estender sozinha Se dobrar sozinha E principalmente se guardar sozinha Podia, né? Mas não acontece Ai ai Deixa eu ir prosseguir Vou trocar de roupa agora Tirar o pijama Que já tá na hora, né? E seguir a vida Limpando tudo Deixando tudo limpinho E cheirosinho Vamos comigo? Tchau 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 Olha que descabelada que eu estou Vim aqui e me despedir de vocês Vim aqui e me despedir de vocês Já tá tudo limpinho Só falta guardar a roupa Que eu vou guardar depois do almoço Prometo E eu vou estar mostrando pra vocês Como que ficou tudo limpinho, tá? Só ficou uma loucinha na cozinha Pra eu poder Pra eu começar a fazer o almoço agora Fazer um franguinho na churrasqueira elétrica Tá bom? Deixa eu virar pra mostrar Só tem aquela loucinha Ali tá a churrasqueira elétrica Tudo arrumadinho Piso limpinho Piso limpinho Passei um paninho Alô, a roupinha que eu vou guardar depois do almoço Prometo Prometo Sala limpinha Banheirinho Com meu tapetinho Cheirosinho que eu já lavei Quarto do tu limpinho Piso brilhando Meu quarto também limpinho Olha o piso Que brilho Ó Tudo cheiroso Foi o nosso vídeo Espero muito, muito, muito Que você tenha gostado Muito obrigada Por ficar comigo esses dias Esses três dias Que eu fiz tudo picadinho Que o Felipe me ajudou Sua presença Sempre é importante pra mim Não esquece de curtir Não esquece de compartilhar Se você não é inscrito Se inscreva no canal Tá bom? Muito obrigada Tchau Beijão Tchau